Modeste, já viu o Snyder Cut? Duas vezes! Duas vezes? Oito horas de filme, cara? Oito horas? Uma jornada de trabalho? Marcelo, bota mais coisa pro cara fazer, pelo amor de Deus! Tá começando o Cine System Plus! Bem-vindos a mais um Cine System Plus! O programa que fala sobre cinema, animação, quadrinhos, games, tudo ligado ao mundo pop! Eu sou o Gabriel Cruz e hoje a gente vai falar sobre várias coisas! Mas antes, não esquece gente, ativa o sininho, se inscreve, dá o seu like, não importa com a rede social, se é aqui em cima, se é aqui embaixo, porque afinal de contas a gente precisa desse apoio de vocês para que possamos produzir cada vez um produto de melhor qualidade! E no dia 18 de março, às 5 horas da manhã, foi finalmente disponibilizado em várias redes o famoso Snyder Cut! Finalmente, o release de Snyder Cut aconteceu! A nova montagem de 4 horas de duração do diretor Zack Snyder do filme da Liga da Justiça! Aliás, é muito curioso que um filme que na verdade se chama Liga da Justiça, fique mais conhecido como Snyder Cut do que Liga da Justiça! Minha porrada! Mas é importante também ver a jornada da produção desse filme. Zack Snyder foi cotado para dirigir a produção da Liga da Justiça e após diversas circunstâncias, como por exemplo a trágica morte de sua filha por suicídio e divergências imensas com o pessoal da Warner, porque afinal de contas o grande sucesso que estava tendo são os filmes da Marvel, com as piadinhas, com coisas mais adocicadas, enquanto que a DC buscava um universo um pouco mais sério, acabou desistindo, cansando um pouco e, enfim, o resultado foi aquele que você viu, um filme altamente criticado por todo mundo. Até que, por acaso, ele resolveu mostrar para algumas pessoas o material bruto que ele tinha feito, que seria a versão do Snyder Cut, do Zack Snyder, também conhecida como Snyder Cut. Essas informações foram sendo jogadas para lá e para cá, para lá e para cá e, repentinamente, um grande movimento no Twitter aconteceu. Release the Snyder Cut. It will fall in his name. E, finalmente, depois de tantos pedidos, o filme veio ao ar. Com quatro horas de duração e um grande sucesso. Agora, cá entre nós fica a minha pergunta. Será que o Snyder Cut é um grande sucesso? Por que realmente é um filme muito bom ou por que a referência era o filme anterior que, convenhamos, não era aquela Coca-Cola toda? Mas, na verdade, o grande barato que o Zack Snyder fez foi tentar, justamente, diferenciar o universo DC do universo da Marvel. Todos sabem que os heróis da DC são heróis que, digamos assim, se levam mais a sério. São mais vistos como aqueles heróis do Panteão, os perfeitos, aqueles que quase nunca erram. Enquanto que os heróis da Marvel são seres humanos como qualquer outro. Por isso, o estilo Marvel de ser tem que ser o que é do MCU. E a DC realmente deveria seguir, quem sabe, esse visual um pouco mais cisudo, um pouco mais sério. Afinal de contas, são filmes de super-heróis. E cada um deve ter a sua visão. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. E acho que do público também. Porque todo mundo agora está querendo ressuscitar o Snyder-verso para os filmes da DC. Então, se a Warner for escutar os fãs, o Restore the Snyder-verse, talvez venha aí surpreender a gente e tomara que a gente possa ver boa parte dessas obras na tela grande. E cá entre nós, apesar da Marvel ter dito que o Snyder Cut não vai fazer parte do cânone, Zack Snyder deixou muita abertura aí para que isso possa ser aproveitado e criarmos outros filmes, outros spin-offs aí dessa obra. Será? Boa sorte, André. Cala a boca! Garoto, não se brinca com o editor. Você disse o quê? Ser acusado por os pensamentos que se falam as perguntas erradas. Porque eu não posso ser ameaçado. E foi anunciado essa semana o novo game das Tartarugas Ninja. Melhor dizendo, as Tartarugas Mutantes Adolescentes Ninja. A obra que começou como uma história em quadrinhos underground, depois passou a ganhar no próprio desenho animado e até mesmo vários filmes e várias ressuscitações, e também games, volta agora para as telas do seu PC e do Nintendo Switch. O game tem uma abertura que traz de volta o velho design das Tartarugas dos anos 90, o primeiro, a primeira versão do desenho animado com o Destruidor, Splinter, April O'Neil e todos aqueles personagens que os fãs daquela época já conheciam. Um estilo de game que também... E uma estética de game que remonta aos velhos tempos do arcade e dos jogos Tartarugas Ninja 2, do Nintendinho, e Tartarugas Ninja 4, do Super Nintendo. O objetivo é, obviamente, chamar a atenção dos velhos fãs das Tartarugas, aqueles que curtiam naquela época, e remontar essa sensação nostálgica. Enfim, o... O trailer fez um estondoso sucesso e muita gente, inclusive eu, estamos bem ansiosos para conferir essa maravilhosa obra do universo do games. E por falar em game, você já viu o que está rolando na Cine System? Olha, eu não perderia essa oportunidade por nada. A chance é de você usar aquela tela imensa e todo o sistema de som para jogar. É isso mesmo, jogar. Levar a sua turma, levar a sua galera para jogar um belo game na tela do Cine System. Não perca essa oportunidade. E não se preocupe, estamos respeitando todas as normas de segurança e saúde necessárias para isso. Dá um pulo lá, confere, joga lá, aperta Start e manda ver. Cine System é muito mais que cinema. E março está acabando e está começando a expectativa para os grandes lançamentos do ano. E um deles, Godzilla vs. Skull. Estamos todos nós ansiosíssimos para ver a batalha entre os dois grandes gigantes do cinema. O gigante americano contra o gigante japonês. Aquele que defende os humanos contra aquele que quer destruir tudo. Enfim, está todo mundo cheio de Tim Kong vs. Tim Godzilla. E o que todo mundo na verdade quer é assistir esse filme. E eu quero saber de você que está aí, que já se inscreveu no canal, que já ativou o sininho. Comenta agora quem você está torcendo, Kong ou Godzilla. Comenta aqui para a gente saber quem apoia quem na verdade. E não deixa de conferir, na Cine System, Kong vs. Godzilla. Ou Godzilla vs. Kong. Ih, entreguei que eu estou por sempre. E mais uma vez, agradeço a sua presença, a sua permanência, a sua insistência de assistir esse programa até aqui. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Facebook, Youtube, Instagram, o que tiver. Se bober, até faço Tik Tok, se vocês quiserem. Não, não tinha. Enfim, sigam nas redes sociais. Se inscrevam, por favor, para que a gente possa continuar produzindo esse material para vocês. E até a próxima semana com mais um Cine System Plus. Um grande abraço. Tchau. Oi. Não, não, gravei tudo aqui. Foi tudo certinho, sim. Falei, falei, falei. Falei, falei, falei sobre isso. Falei. Não, Schneider Cut. Falei, falei, falei. Falei do Godzilla. Falei, 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 falei. Quê? Mechagodzilla?